É, aí vem a Nádia A Nádia em conversa com o Kali Diz o seguinte Eu já esperava isso da Jaque e do Lucas Como te falei, eles se parecem muito com pessoas Que já fiz reality Que me deram uma rasteirinha no final Eu tenho medo deles De estar perto deles Por isso eu me afastei Aí lá vamos para o nosso corte Viu Aninha, vamos lá A Nádia continua insuportável em reality Por favor Leão, desculpa Desculpa, pode falar Ela é insuportável, concordo com você E você sabe de quem ela estava falando? Eu não lembrei de quem, porque eu não assisti a Fazenda Que ela participou Então, ela estava falando do Kaique Kaique Se eu não me engano era o Kaique Eu não sei se o Kaique Eu acho que o Kaique chegou a se relacionar Com alguém lá dentro E aí ela falava do Kaique Eu não vou lembrar certo o casal não Foi na Fazenda há 10, 15 anos isso aí Eu não vou me recordar não Lembrei que era o Kaique, mas eu falei Casal que era o par deles Eu não lembro Se a gente conseguir achar aí A gente comenta aqui Mas só voltando à história da Nádia A Nádia continua entregando muito vitimismo E o jogo dela continua chato Ninguém aguenta mais Eu acho que a melhor definição Para quando a Nádia abre a boca na Fazenda É ninguém aguenta mais Chata Ninguém se importa Ela fica desenterrando tretas Que já tinham sido resolvidas É nítida a falta de paciência De todo mundo ali dentro Até para discutir com a Nádia Ou rebater algo que ela fala Porque ela não entrega nada Ela tem argumentos muito rasos Ela só sabe falar das tretas E ela se coloca como a vítima De 100% das histórias Até quando não é sobre ela Então, esse tipo de jogo Que funcionou 5 anos atrás Não funciona agora, Leão Não funciona agora, você que está assistindo Ninguém vai tornar a Nádia campeã E ela não vai para a final É ela bater numa roça Com 2 do pôr do sol Que ela vai ser eliminada E não vai fazer falta Não vai fazer falta Pelo contrário O que a Nádia entrega nesse reality É tudo menos entretenimento Eu acho ela uma peça chatíssima E insuportável no jogo É totalmente descartável Agora é curioso Porque ela tem muitos seguidores Então, talvez O medo é que ela fique Apesar de ser chata do jeito que é Se de repente bater numa roça Ela pode até ficar Por exemplo, se for uma roça Com os crias, por exemplo Aí ela pode até ficar E isso é um perigo para o jogo Porque continua muito chato Exatamente, Leão Exatamente Então assim, isso só comprova Mais uma vez que a Nádia Ela precisa melhorar Porque ela não melhorou O jogo dela E precisa melhorar Para uma outra encarnação Porque a gente não quer ver Mais a Nádia em reality nenhum Não, tá? Chega Chega Tá bom já Já se aposentou dos reality É porque o Black Pelo menos O Black é uma outra pessoa Do que ele foi no BBB, né? É um outro jogo Completamente diferente Completamente diferente Agora ela não Ela faz o mesmo jogo Chato, né? Já era chato lá Na Fazenda 10 Continua chato Mais chato agora Exatamente Perfeito É isso aí, Leão